Muito bom dia os amigos da Image TV chegando com mais informações, agora a Mia-San da Tupi de Catias, o gerente de bando fala para nós das grandes promoções, bando bom dia! Bom dia Damasceno, é um prazer novamente estar aqui na Image TV anunciando a todos os nossos clientes as promoções do dia, tá? Quero começar hoje falando aqui, nós temos uma promoção, é a boa do dia, óleo de soja, soia 900ml a R$ 2,99, tá? Temos também hoje açúcar alto alegre, pacote 5kg a R$ 9,99, maciante para roupas UAU 2 litros a R$ 3,99, aqui é um maciante, é um maciante muito bom, a gente tem um preço especial, tá? Temos alguns, oito a mais aqui, quero passar para vocês, temos por exemplo, frango, a passarinha, macedo, quilo, IQF, pacote a R$ 6,99, temos também o arroz, qui e arroz, pacote 5kg a R$ 9,99, trigo nordeste especial 5kg a R$ 9,99, Temos massa rosane, pacote 500g a R$ 1,79, coca-cola 1 litro e meio a R$ 4,69 e temos também o chocolate Nescau, 2kg a R$ 19,99, é um preço super especial, tá? Também agora o Miatan recebe qualquer tipo de cartão, né? É, nós recebemos todos os cartões, temos o cartão nosso que é o Tricard, o Mastercard, que dá até 40 dias de prazo para os nossos clientes, tá? É o cartão nosso, do Supermercado do Miatan. Agora, endereço de telefone do nosso Miatan? É, aqui é o Supermercado do Miatan, Avenida Azul Caxias, 1614, telefone é 321-2417. Um abraço, obrigado, Wanda. Nada, até mais. Até mais, o Supermercado do Miatan da Azul Caxias, esse é da nossa terra, esse é da nossa gente. Tchau, tchau.